É a curiosidade, olha lá, a Aura, ela é uma, ela aprende, né, sobre ela, ela pega as informações que ela tem do cliente, nossas informações, e tenta dar a melhor resposta. Então, vamos lá, você viu aquele caso que eu te mostrei? Ele pergunta, é, qual que, eu não lembro, eu pergunto, qual é o meu, o saldo da, a pessoa... Qual plano que eu tenho? Qual plano que eu tenho? Qual plano que eu tenho, é o plano que eu tô dentro. É, é. É, é. Para responder, que plano que eu tenho, mas quando a pessoa fala, que plano que eu estou dentro, a Aura pode não entender. Então, o que a gente falou, que a gente criou esse grupo para aumentar a curiosidade dela. Sim. Para que, para palavras que tenham sinônimos, ou que palavras, frases, que feitas mesmo erroneamente, que possam significar, ela pode aprender a entender que o que ele quer saber é o plano que ele tem. Isso que aumentou para 84. 84% das vezes, a Aura entende o que o cliente perguntou. Ok. E antes estava 75, nos últimos meses. A gente está aprendendo... Isso foi em três meses. Isso foi em dois meses. A gente aumentou nove pontos percentuais. Então, o que acontece? O objetivo da Aura é esse, entendeu? Assim, Miriam, ela tem inteligência, mas ela também precisa do lado humano para ajudá-la. Entendeu? É alguém humano que vai dizer que plano que eu estou dentro significa que plano que eu tenho. Quando a Aura foi anunciada, quer dizer, quando a carta, a quarta camada foi anunciada... Quarta plataforma. A quarta plataforma. Isso. Anunciada dois anos atrás, três anos atrás, uma das ideias era que vocês pudessem, com parceiros, compartilhar as informações que são geradas pela rede, pela plataforma da telefônica, para novos negócios. Por exemplo, companhia de seguro, bancos... É, mas isso a gente não chegou ainda porque, primeiro, tem todo o tema da proteção de dados. Então, a gente tem que saber, o dia que puder fazer isso, como a gente faz isso dentro de uma legislação que permite. O que a gente tem hoje, que eu falei, por exemplo, que a gente tem parceria com o Facebook e com o WhatsApp, etc. Eu não estou dando nota nenhuma, é que eu vivo, atendo no Messenger. Eu vivo, atendo no WhatsApp. Eu vivo... Basicamente, eu tenho uma equipe só. É o meu atendimento, é só isso. É o atendimento, é o canal da Vivo. Quando ele está digitando, a Aura já está trabalhando também. Mas em que momento que vocês vão começar a monetizar essa plataforma com o novo serviço? Nós estamos olhando, assim... Isso que basicamente você está falando é Big Data as a Service. Isso nós criamos... O que a gente contou hoje agora da plataforma é criar uma capacidade de Big Data e pôr inteligência artificial sobre ela. Hoje nós estamos usando tudo isso para os nossos próprios clientes, para a nossa própria operação. Amanhã, de maneira agregada, respeitando todas as leis de privacidade, os clientes que têm opt-in, nós poderíamos trabalhar com outras empresas. Isso está muito incipiente. E do ponto de vista de fazer a ideia de deixar de ser uma operadora para ser uma plataforma, qual é o papel da Aura? Eu acho assim, nós teríamos que ser uma plataforma, vai além de só da Aura. A gente quer ser uma plataforma de tecnologia, uma plataforma hub de distribuição de serviços digital. O que eu acho é que a importância da Aura, a importância da inteligência artificial, que como eu falei, eu acho que o mundo vai ser muito mais movido por novas tecnologias. A inteligência artificial, como o próprio Sátio já comentou, é uma das mais importantes. Eu acho que a gente quer ser uma plataforma de distribuição, de atendimento melhor para os clientes. E com certeza, a Aura, toda a inteligência que está por trás do Big Data, porque a Aura talvez é a camada final. O mais importante que levou esses anos de trabalho e que vão levar mais vários anos é você conseguir reunir toda a informação que você tem disponível dos nossos clientes, através da primeira plataforma, que é a rede, que é a segunda plataforma, que é a TI, a terceira plataforma, os produtos e serviços, e colocar isso de uma maneira inteligente, de fácil acesso, para conseguir dar essa relação para o cliente muito mais humanizada, personalizada, porque o que importa é quando a Miriam liga, que eu falho o serviço dela e real-time, em tempo real. E, Cristian, a parceria só com a Microsoft ou vocês negociam com Google, Amazon, todas as empresas? Elas estão para outros tipos de parceria. Na construção do Big Data e da inteligência artificial, nós tínhamos que escolher um principal parceiro. O principal parceiro, nesse caso, é a Microsoft, mas, como eu falei, nós estamos com parceria com o Facebook para fazer serviço através do Messenger, no WhatsApp, no serviço do Google Assistant, mas, nesse tema, da construção da quarta plataforma, até esse momento, o nosso principal parceiro é a Microsoft.